A evolução do turismo português tem contribuído para construir e reconstruir marcas distintivas dos diferentes destinos turísticos, designadamente das cidades. Tudo isto em conversa no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo, Paulo Caldas da Rainha. Esta conferência insere-se no centenário do turismo em Portugal, nas celebrações que estamos a desenvolver desde o início do ano passado. Neste sentido, é importante que nós discutamos qual turismo queremos para o nosso país, naturalmente tendo em vista também as tendências internacionais e as próprias tendências que nós possamos aqui em Portugal criar para o mundo e, por outro lado, o papel da promoção das cidades. É um tema cada vez mais importante e que até em termos científicos está a ter um crescendo de interesse por parte de docentes, de alunos, enfim, da investigação ligada ao marketing das cidades e, portanto, juntando aquilo que nós achamos que poderá ser o futuro do turismo em Portugal, nesta altura em que estamos a celebrar os 100 anos e também, neste caso particular da cidade das Caisas de Rainha, que marca ou que marcas Caisas de Rainha poderá ter em termos da sua promoção turística como cidade. Será uma cidade termal? Será uma cidade de serviços? Uma cidade comercial? Enfim, veremos o que é que este debate de hoje poderá trazer como contributo para essa reflexão. Quem vão ser os participantes deste debate? Bom, sou o orador convidado e penso que o organizador, que é o Rotary Clube das Caisas de Rainha, convidou a comunidade local e também, naturalmente, os alunos e docentes da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. O assunto acaba por ser um assunto de interesse para toda a comunidade? O turismo é transversal, é um lema que nós temos divulgado neste centenário, o turismo é de todos e para todos. Neste sentido, estes encontros também são propícios para que toda a gente possa assistir e possa debater os vários temas que nós temos promovido em todo o país. Nós, a Comissão Nacional do Centenário do Turismo em Portugal, e, portanto, hoje a parceria é com a Rotary Clube das Caisas de Rainha e com o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Qual é que acha que é o papel do turismo nas Caisas de Rainha? O papel do turismo é o melhor que pudermos fazer. É muito importante para desenvolvermos a cidade, porque temos muitas coisas bonitas aqui à volta que precisam de ser divulgadas, temos que divulgar cada vez mais o turismo. Nota-se uma evolução nesse turismo? Sim, um bocadinho. Nota-se que o turismo está a crescer, temos que nos ir entreajudando uns aos outros para que possamos alimentar, portanto, esta ideia, este facto tão importante que é o turismo, porque os jovens precisam cada vez mais de entrar no mercado de trabalho e eu acho que o turismo, se for bem trabalhado, é uma boa abertura para eles poderem colocar-se. Em relação ao debate de hoje, que conclusões é que espera que sejam tiradas daqui? Não espero conclusões, mas espero, pelo menos, que ficamos com as ideias mais abertas e que, através do que o senhor arquiteto Jorge Mangorrinha nos vai transmitir, as pessoas, pelo menos, fiquem mais esperançadas, porque as pessoas andam muito desmotivadas e temos que ganhar ânimo e temos que ter muita força e temos que pensar muito positivo, porque se não, também não, se estivermos à espera uns dos outros e não trabalharmos, nada se realizará por si próprio. Uma reflexão no âmbito das comemorações do Centenário do Turismo de Portugal. Abertura do Turismo de Portugal